Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, vamos chegando aqui pela lateral da obra, vou descer aqui juntinho da mata, começa a ficar verdinha aqui, bastaram as primeiras chuvas, a vegetação se recuperar aqui, de alguns pontos a gente já vê a mata verdinha, e é interessante a gente vir um pouquinho aqui, ano passado nós tivemos uma queimada grande nessa área também, coisa que não aconteceu esse ano, facilitou um pouco aí a recuperação dessa mata, mas a gente percebe ali também que nesse momento estão começando a realizar as atividades na área externa da obra, o tapume foi derrubado por aqui, e por aqui acredito que vão começar as atividades aqui na parte externa, estão derrubando ali, enquanto vão fazendo essas atividades nesse local, nós temos ali na frente também, ali tem um rapaz retirando os tapumes por aqui, então o trabalho deve começar na parte externa da obra, pelo menos ali para o acesso das máquinas nesse local, enquanto ainda não tem nada, a gente fica até um pouco mais livre para vir até aqui, o mato, como eu falei, já vai dando sinais de recuperação, aqui dentro está tudo amarelado, já está mais verdinho, enquanto o pessoal vai retirando ali, os tapumes para essa operação, ali na frente, nós percebemos o avanço também das atividades com as manilhas aqui nas ruas de fogo, se aqui nós temos a retirada do tapume, provavelmente as máquinas logo logo virão atuar por aqui também, vou chegar aqui nesse local, aqui o sinal fica bem comprometido para a gente, a imagem vai perdendo a qualidade para a gente que está filmando aqui, para vocês não muda tanto não, e os controles vão ficando de certa forma um pouco mais lentos, dando um delay aqui, um atraso na resposta dos comandos, então a gente tem que antecipar todas as ações, já há um atraso aqui na transmissão da imagem, próximo aí de um segundo, mas isso já é tempo suficiente para a gente ter que pensar um pouco a frente do que a gente está filmando, e tomando os cuidados é claro por aqui ó, então mais um segmento de manilhas foi colocado por aqui ó, o primeiro já foi coberto, inclusive com um rolo aqui, se preparando para compactar essa área por cima, aqui dessa primeira etapa de, das manilhas ó, toda essa área aqui já teve a manilha, as manilhas colocadas, se integrando na segunda etapa que é a próxima caixa de passagem aqui, juntinho do próximo segmento também da tubulação, essa caixa vai sendo feita de alvenaria, a exemplo do que foi a outra lá, e diferentemente do que é realizado na área do campo, onde as caixas já estão, já vem pré-fabricadas por ali ó, vou chegando até essa área, e aí a gente vai acompanhando bem pertinho, todo esse trabalho com as manilhas por aqui, já foram colocadas, já foram inclusive unidas ali ó, com argamassa, acredito eu ó, até chegar na próxima caixa que também é de alvenaria, resta saber de que maneira, essas caixas também vão se integrar daqui para frente ó, tem algumas manilhas por ali, e aqui também foi de alvenaria, e ali na frente ó, temos algumas estruturas sendo preparadas também, a gente sabe que tem uma manilha desativada ali na frente, aqui onde estão essas pedras, foi onde a erosão, nos períodos de chuva do ano passado, deixaram seu estrago, mas de alguma forma estão trabalhando nisso nesse momento ó, fiz uma filmagem um pouco mais cedo aqui da máquina, começamos os trabalhos por lá, nesse momento ela vai escavando essa área onde tivemos também a erosão, há exemplo do que foi o ano passado ó, nesse momento ela vai retirando material por ali, provavelmente para começar a fazer essa integração, tem toda a água que vai descer ali pela rua, que antes passava por aquela manilha, e ali tem um restinho de manilha ali ó, tem um restinho de manilha, devem fazer essa recuperação aqui, já que as chuvas mais fortes, ainda nem chegaram né, choveu aí, um dia mais forte foi aí o sábado, e um dia na semana passada, uma segunda-feira né, mas, nada que tivesse sido suficiente para causar um estrago importante, então tem que antecipar sim, também essas ações por aqui, então, novidade desta área, é realmente essa abertura aí do tapum, dá até para descer por aqui ó, vi um vídeo aí, no ano passado, eu acho, eu entrei um pouquinho aqui nessa mata aqui ó, mas na época estava muito mais tranquilo né, vou ver se eu faço um vídeo aqui na parte externa, com outro tipo de equipamento, mas eu teria que decolar lá próximo dessa área, vindo daqui, de onde eu levantei o drone, realmente ficou um pouco mais difícil, aí lá embaixo segue o trabalho de remoção do tapume, por ali, ali na terra armada, pela questão da umidade ó, imaginei que fosse esperar um pouquinho mais, mas o trabalho continua por lá ó, mas, opa, acabei de perder o meu sinal, agora com calma, eu vou subir um pouquinho aqui, só não mexer no comando, só deixar aí para subir, até recuperar o sinal, aí voltou o sinal, eu vou aproveitar, não vou arriscar tanto mais né, já fizemos um vídeo suficientemente bacana aqui dessa área, deixa eu dar um rézinho aqui, porque está configurado, ele subiu 80 metros, quando perder o sinal por algum período de tempo, ele retorna, ele inicia o retorno para casa, mas não vou deixar isso acontecer aqui, até porque, pode ser que tenha algo acima da minha cabeça, a agulha está virada para lá, mas, certamente é um risco para a gente também, vou passar aqui por cima, pousar e finalizar por aqui também mais um, dos vídeos de hoje, se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, e se inscrevam em nosso canal, é muito importante, para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano, um grande abraço, e até o próximo voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.